Vocês podem até não acreditar mais. Nesta minha profissão eu falo com muita gente. Hoje mesmo, nesta quarta-feira, só na parte da manhã eu devo ter falado com umas 40 pessoas. Umas 40 pessoas. Alguém pode me dizer, mas isso já é um comício, não é mais diálogo. Mas eu falo, telefone, eu não estou contando aí e-mails, porque eu recebo assim 400 e-mails por dia. Claro, desses 400, uns 300 eu deleto assim, já olhando só o próprio título, porque não dá pra... Não tem sentido. Mas uns 100 eu leio. E uns 10 ou 15 eu respondo, inclusive. Desses 400 e-mails que eu recebo diariamente, vou confessar pra vocês uma coisa. Tem uns 6 ou 7 que são matéria de primeiro time. E eu uso muito. As pessoas pensam que eu não leio, eu leio. Eu me telefono, eu falo. Eu falo muito, né? O jornalista tem que falar. Mas, claro, tem que ouvir mais do que falar. Mas tem que estar muito antenado, né? Tem que ler jornal, essas coisas todas. Bom, eu estou falando tudo isso pra vocês aí a proposta de um assunto que eu quero tratar, que é esse caso do Petrolão aí, novamente, né? O caso do Mensalão 2. Porque muitas dessas pessoas com as quais eu conversei, me disseram o seguinte, mas como é que pode, depois de um escândalo como esse, novo escândalo, novo escândalo, o Mensalão 2, um escândalo de proporções oceânicas, né? Como é que pode o vazamento dos nomes das empreiteiras, UTE, UTC, OAS, Galvão, esse pessoal tudo apontado como corruptor, com os nomes de todos esses deputados, ministros, governadores, tudo da base aliada do governo. Porque até o Eduardo Campos, na época que ocorreram esses fatos aí, era da base do governo, inclusive. Como é que pode, como é que isso não pega na Dilma, não derruba? Porque, na verdade, as pesquisas que foram publicadas, eu ontem postei aqui a pesquisa da MDA, com a Confederação Nacional dos Transportes, aqui no Rio Grande do Sul, com certeza, eu fui o primeiro a publicar. Já de manhã, porque eu tenho muito contato com o pessoal da CNT, então já tinha todos os dados, publiquei tudo aqui. Olha, constatou ali um avanço da Dilma no primeiro turno, né? E até no segundo turno, praticamente um empate. Em vez de cair em função de tudo que aconteceu, ela subiu. Bom, até tem uma explicação, olha, a Veja saiu no sábado, começou a repercutir no domingo, segunda e terça-feira não deu tempo nem para as pessoas absorverem exatamente o que há por trás daquilo ali, né? Se você resumir tudo aquilo ali, você vai chegar direto na Dilma. Mas não tem a menor dúvida, né? Ela foi presidente do Conselho de Administração da Petrobras quando ocorreram essa onda, essa nova onda de corrupção. Era ministra de Minas e Energia, a quem está subordinada a Petrobras, ou agora presidente da República. Esse homem aí foi, durante os dois primeiros anos do governo da Dilma, ele era o diretor. Ele foi nomeado no final do governo, durante os cinco anos dos últimos, cinco anos do Lula, ele foi nomeado como diretor da Petrobras pelo Conselho de Administração do qual era presidente a Dilma. Então, a Dilma, todo mundo sabe que ela é concentradora, que ela faz questão de examinar tudo, de modo que agora vem com essa conversa, a Mônica, ah, eu não sabia? Não, cara pálida, mas então é isso aí. Mas então, é isso que aconteceu. Mas aí, agora, nessa quarta-feira, saiu uma nova pesquisa, que é da Vox Populi. Eu confesso para vocês que tem restrições enormes em relação à MDA, Confederação Nacional dos Transportes, que precisa do governo, assim como eu preciso do ar para respirar, dessa Vox Populi, com Carta Capital, que é uma publicação alinhadíssima com o PT, que elimina o Carta e alinhadíssimo com o PT. Então, tem restrições muito grandes. É o próprio Ibope, né, que tem contratos milionários com o governo federal, cujo presidente é a Dilma. Agora, eu estou falando com vocês aqui, às 16 horas e 28 minutos de quarta-feira, eu não vi até agora ainda a nova pesquisa Datafolha. É o único instituto nacional que eu confio, mas o Paraná Pesquisa também confio, e aqui no Rio Grande do Sul, praticamente só o Instituto Métodos, mais ninguém. Vou repetir, confie, como eu confio, Datafolha Nacional, Paraná Pesquisa, e aqui no Rio Grande do Sul, o Instituto Métodos. O que esses aí publicarem, eu assino embaixo. Então, vamos ver. Mas, de qualquer maneira, saiu o Vox Populi aí numa indicação muito parecida com a da MDA e CNT, né. Então, a Dilma crescendo no primeiro turno, e esse do Vox Populi, pelo jeito, já pegou, assim, até terça-feira, pegou alguma coisa da repercussão do Petrolão. E esse da Datafolha, que vai ser divulgado, provavelmente, hoje de noite, vai pegar, mas pegou melhor, já pegou mais coisas daqui. Bom, se confirmar uma melhora da Dilma no primeiro turno e um empate técnico no segundo turno com a Marina, senhores, a única explicação, realmente, para o que está acontecendo é o que eu li hoje em alguns comentaristas. O quê? Que é a televisão, os programas que o PT está produzindo, realmente, olha, em primeiro lugar, ela tem 11 minutos, é o dobro do Aécio, é mais do que todos os outros candidatos juntos. Primeiro isso aí, tem um bom tempo, um bom tempo por si só, não explica, porque se o programa não for bem feito, as pessoas não veem, mas ele é extraordinariamente bem feito, os programas do PT. Aliás, todas as eleições, o PT é campeão, aqui no Estado não, nem na Prefeitura de Porto Alegre, mas esse João Santana, esse pessoal aí, olha, eles produzem programas assim, cinematográficos, só pode ser isso aí, não tem outra explicação, porque tudo bate, Dilma bate no governo, nós estamos aí afundando num mar de corrupção, é um mar de lama, é impossível que as pessoas não consigam entender o que está acontecendo. Claro, sempre tem que considerar que 23% do eleitorado é do Bolsa Família e esse é o eleitorado cativo do governo Dilma, porque funciona essa Bolsa Família. Se você botar mais aí o Mais Médicos e esse Minha Casa Minha Vida e alguma coisa dos Bolsos Empresários, nós estamos trabalhando aí com uns 30, 40% do eleitorado, mais ou menos do que ela tem aí, é um eleitorado realmente cativo, aqui no Rio Grande do Sul o Tarso não tem essa vantagem. primeiro que o tempo dele não é o dobro dos outros e segundo que ele fez um governo simplesmente medíocre aqui no nosso Estado, porque, claro, não dispõe dos recursos que dispõe o governo federal. Também não tem essas bolsas que a Dilma tem. Mas vamos ver o que vai acontecer daqui para frente. Se for o programa de televisão, se realmente se confirmar, televisão e rádio, essa eleição aí para a oposição está perdida. Vamos ver. Eu acho que não é de jogar toalha não, né? Eu estou dizendo se for. Mas é claro que não é só o programa de televisão que decide eleição, né? Tem muito mais coisa aí. Mais hora, menos hora, esse mar de lama aí que está, no qual está afundando o Palácio do Planalto, esse mar de lama aí vai acabar engolindo de todo mundo mesmo. E aí